Que solho! to fazendo um frio aqui Anjo né, to dormindo ainda. to sonho, to preso Ahhhh to preso mesmo brincadeira de mal gostei. ae essenai da certokolom Uma área gigante ali, que lugar é esse aqui? Ai 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 Acho que tem algumas coisas aqui nesse baú Tem um livro aqui Isso é uma brincadeira Hehehe enfim você está em uma aventura Kkkk é to morrendo de rir Agora você e uma ovelha Tente sobreviver 8 dias Kkkkkk uma cebola Você receberá um valor de Hmmm... vai tá mudando a história Beleza, tênis, acho que estamos juntos, é nóis, fui, kkkk, bestado, bestado é a madrinha, filho do arco, essa forca aí aqui dentro, mas como é que eu vou sair daqui, dessa melega aqui com essa, deixa eu ver se eu quebro aqui, minha mão. Poxa vida, será que eu consigo quebrar essa aqui, grato de ferro também, ai ai ai, poxa vida, como é que eu imparante esse lugar aqui, ai ai ai, se eu quebro essa porta aqui, ver se tem uma ferramenta aqui, que seja, ah, tem uma, essa ferramenta aqui. Agora sim, ai ai tem umas criaturas ali, ai ai, muito, muito, caralho, o que eu tô aqui nessa raiva aqui, eu tô sobreviver, outro dia. e aí a amiga é tem como sair daqui até que está sobreviver nessa onda aqui mesmo bota em cada um ovelha morreu eita vai morrer sai daí sai daí o velho vai pra cá só eu e você para sobreviver aqui nessa bagaça aqui nessa ilha vai ver como é que está aqui com a comida deixa eu ver tem pão carne isso aqui é carne? porta de abombro tem algo de semente beleza uma enxada no caso vamos plantar as sementes eu vou tem um navale pescado se fosse pescar aqui essa porta o que eu faço? tem que deixar aberto mesmo tem que tirar algum monstro o que quiser né monstro pesca aqui a janta aqui ó bora 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 eu tenho que ter sorte vou pegar pelando o peixinho enquanto não 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 interessa vai 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 morta aí bora senão dá carme de peixe não é você O que eu vou fazer? Fazer a plantação Não quero morrer não Cadê? É beleza Fazer a plantação... Aqui tá bom É que é pra ficar... Pra não morrer, né? Também de fome eu não morro Vamo lá Vamo lá Beleza Ainda bem que eu tive aquelas aulas Lá no interior Plantação Eu ia... Bater as botas Aí beleza Eu tenho 29, não sei se eu planto o resto Planta só mais uma fila aqui Ai 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 Vamos lá Aterrar a plantação aqui Beleza Agora vou guardar o resto de sementes 23 sementes Entender a abóbora também Ah bobeira Abóbora eu vou plantar Plantar onde? Plantar aqui mesmo Tem pro não Tô achando o bichão aqui Tô achando o bichão aqui Vou ganhar dinheiro fácil Tá Tem essas areia aí mas não acaba Aí beleza Aí beleza Contraçãozinha Agora que a ovelha não coma E agora o que eu faço? Carvão Depois construo Você conseguiu Uma caverna aqui Dá uma olhada aqui Esqueci da par Eita O que foi? Também tá saindo Ai 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 Ele tá atacando Ah eu sabia Essa é a bichada do mal Ai 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 Que chino Socorro 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 Corre 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 Ainda bem que elas não entram Tem se entrar por cima Entra não Caraca meu Eu ia morrer não Poxa eu pensei que ia mexer a do bem Fique aí troço Cadê a ovelha? Cadê a ovelha? Mataram a ovelha? Ai coitado da ovelhinha Sei onde é que ele tá Pra lá bicha feia Amanhã eu continuo A plantação E se esses bichos tiverem Eu vou matar O que somente Ai que dia é esse? Mas eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Essa é a bicha aqui Mas eu vou tentar Ah É fioz Ai Eu vou conseguir esse dinheiro Mas sim Tchau 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 Tchau